Sou cruzeiro esse apaixonado Segundo tempo do Cruzeiro, de volta! Ele é Thiago Reis, o filho do Gaia, diga aí Thiago! Digo sim, Milton, um abraço pra você de volta aqui no Rádio Esporte Você falou aí do Gaia, né? Tá lá em Cipotânia Essa semana o Rio Chopotó, que você conhece tão bem Saiu da Calha, um abraço pra todo mundo lá Aliás, todo o estado de Minas Gerais sofrendo muito, né? Com as chuvas nos últimos dias Mas lá em Cipotânia, essa semana o bicho pegou Mas Milton, vamos falar do Cruzeiro Porque o Cruzeiro voltou a liderar o Campeonato Mineiro E agora tem compromisso importante no domingo Eu disse rapidamente na minha primeira participação Sobre o evento de domingo, 11 horas da manhã O torcedor gosta desse horário Cruzeiro embalado, líder, certamente um grande público Ontem, a gente relatou durante a transmissão A dificuldade do torcedor do Cruzeiro pra acessar o estádio Isto porque o clube, por uma questão de economia Abriu apenas dois portões do Independência O portão 3 e o portão 6 E faltando 15 minutos pro jogo começar Eu relatava isso na transmissão Tinham apenas 2 mil torcedores do lado de dentro Isso quer dizer que pelo menos 8 mil torcedores Tentaram entrar aí no intervalo de 20 a 30 minutos E obviamente gerou um gargalo enorme E filas gigantescas se formaram Esta decisão da economia no jogo de ontem De abrir poucos portões E também de abrir todos os portões para o próximo domingo Cabe exclusivamente ao Cruzeiro Então pra que isso não se repita domingo Todos os portões da Arena Independência serão abertos Um outro problema que ocorreu ontem também Com relação ao cartão do sócio torcedor do Cruzeiro Que não estava sendo lido nas catracas do Independência E não será lido domingo também O clube já avisou que pra domingo também não conseguirá resolver esse problema Isso deverá ser sanado somente no jogo contra o Pouso Alegre Então Milton, é a dica de sempre pro torcedor Chegue mais cedo, entre o quanto antes Principalmente o torcedor do Cruzeiro Não está acostumado ao Independência Sempre no Mineirão Aquele mundo de portões No Independência o trâmide é um pouquinho diferente Então é importante que o torcedor do Cruzeiro Chegue antes e entre o quanto antes também No estádio Independência Agora uma informação que vem da Justiça Mais uma condenação do Cruzeiro na Justiça 2 milhões e meio de reais Por conta da venda do lateral direito Vitinho Ao futebol da Bélgica Uma empresa norte-americana Albury Dade Entrou na Justiça requerendo aí 400 mil euros Hoje nesse total aí de 2 milhões e meio O Cruzeiro condenado a mais uma dívida A pagar esta situação na Justiça Falando do time do Cruzeiro Que treina agora, está treinando neste momento Na toca da Raposa Para este compromisso contra o Vila Nova Os comentaristas da Itatiaia Começou por você, do Panze Vocês elogiaram aí bastante Na primeira participação O esquema do Pesolano, né? Ele vem dando oportunidade a todo mundo Até o Broc Acho que foi o Léo ou o Edu que falou Até o Broc O torcedor fica peda O Broc está ganhando chance Não pode reclamar Ninguém nesse elenco do Cruzeiro Pode reclamar de falta de oportunidade, né gente? É, Thiago Elogiamos com ressalvas, né? Tem muita coisa que precisa ser aperfeiçoada O Cruzeiro sofreu muito no segundo tempo ontem Até tocar num ponto polêmico Para mim foi pênalti para o Berlândia E aí poderia ter sido um gol de empate Um novo empate E para mim a equipe do Triângulo foi prejudicada